Mais um nascer do sol e a retina vermelhou Mais um encontro como meu coração é sóbrio Nesse mundo iludido, eu sei só sou mais um Marilu, 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 Marilu Mais uma brisa, dose de adrenalina Marilu, 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 Marilu Me suaviza, paz pra minha vida Coração tá caçando um abrigo, não quer mais um telhado de vidro Na loucura da noite passada, de novo assumi esse risco De trilhar meu caminho sozinho, melhor do que ter falsos amigos Elantra como só, sem igual tempo perdido Vivendo o que muitos tem medo de viver A mente guarda o que a lombra esquecer Eu trouxe ice nessa blanche pra gente acender Mais um rolê, só eu e você Marilu, 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 Marilu Mais uma brisa, dose de adrenalina Marilu, 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 Marilu Me suaviza, paz pra minha vida Marilu, 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 Marilu Mais uma brisa, dose de adrenalina Marilu, 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 Marilu Me suaviza, paz pra minha vida Dropei a madruga em outro rolê De novo tentando entender Sem ela não tenho prazer Nanã Se a realidade é ilusória Prefiro seguir só eu e a solidão A fumaça me aquece Enquanto eu fabrico outro cone Mirage na net Fala do colar no nosso bonde De novo deu cheque E eu sei que a noite esconde E quando o sol some A neblina tá onde eu tô Mais um nascer do sol E a retina vermelhou Mais um encontro como Meu coração é sóbrio Nesse mundo iludido Eu sei se eu sou mais um Marilu, 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 Marilu Mais uma brisa, dose de adrenalina Me suaviza, paz pra minha vida Mais uma brisa, dose de adrenalina Me suaviza, paz pra minha vida